Eu preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti, Vem, escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome, Senhor Jesus, preciso de ti, Sou criança de colo, não me deixes cair, da tua santa presença, não me deixes sair, apacenta o meu coração, Como o Pai se deleita nos seus filhos, tu me amas, Senhor, tu me amas, Que animam somente as águas, que curam, que restauram, águas tranquilas, Que descem do trono, águas tranquilas, que fluem dos teus rios, Jesus, 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 Amém. 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 Escolhi Não temas Porque eu não Te rejeitei Eu sou contigo Não temas Nem te espantes Eu sou teu Deus Eu sou O teu amigo Te fortaleço E te ajudo E te sustento Com o meu poder Eu sou contigo Eis que serão Envergonhados E confundidos Todos Os que Te perseguirem Serão Todos Reduzidos A nada Aqueles Que demandam Contra ti Eu sou contigo 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo a Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo a Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tua presença Eu seguro em Tua presença Teu sorriso é vida em mim Tua voz Tua voz Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus Mas que o ouro e toda a glória deste mundo, maior que tudo que os meus olhos possam ver É bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus Dentro de mim, este desejo pulsa mais que um coração acelerado Não tem explicação, o quanto eu quero te conhecer Humildemente, peço a ti Eu quero tanto, nascer de novo Troca Senhor, meu coração Que é velho por um novo Mais que o ar que eu expiro Maior que o sol, que brilha ao amanhecer É bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus Mais que o ouro e toda a glória deste mundo, maior que tudo que os meus olhos possam ver É bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus Deus Dentro de mim, este desejo pulsa mais que um coração acelerado Não tem explicação, não tem explicação, o quanto eu quero te conhecer O quanto eu quero te conhecer Humildemente, peço a ti Eu quero tanto, nascer de novo Eu quero tanto, nascer de novo Toca Senhor, meu coração Que é velho por um novo Humildemente, peço a ti Humildemente, peço a ti Toca Senhor, meu coração Que é velho por um novo Que é velho por um novo Que é velho por um novo принимada a ti Aten seamless Arpoio Àsfioso Atenção Amém. 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 E além das ondas olharei, se o mar crescer somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vai falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em Tua presença, guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em Tua presença. Amém. 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 Guardei no coração as palavras de Deus, descobri que os planos dEle para mim são muito maiores que os meus. Eu vou orar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em Seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém Eu vou orar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só Ele e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em Seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém Seu altar eu entregarei Seu altar eu entregarei Seu altar eu entregarei Seu altar eu entregarei Quem vê os olhos não sabe as lágrimas que eu dei Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que eu dei Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei Seu altar eu entregarei Seu altar eu entregarei Que muitas vezes eu entregarei Eu passei por fora um livro com as marcas que eu entregarei E diante das coisas que eu entregarei Eu encontrei Eu encontrei abrigo Eu encontrei abrigo Eu encontrei abrigo Meu passado é amigo Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito Meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim, com muito amor, já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, o sobrenatural, o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei, meu passado é uma história, meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito, está sendo escrito por um Deus que cuida de mim, com muito amor, já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, o sobrenatural, o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei, meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim, com muito amor, já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei, mesmo depois de tudo Percebi na caminhada, a escuridão do cego, o silêncio de um mudo, quando me afastei de ti, paralítico da fé, foi assim que me senti, mas entrei dentro do templo e o tesouro descobri, não foi prata, não foi ouro, que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz, e ressuscitou minha fé, não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde cair, pra poder me levantar, hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim, atitudes como essa, ninguém tomará por mim, minha vida é um milagre, que o Senhor na cruz gerou, esse é o maior milagre, obrigado meu Senhor minha mente está sarada, minha alma encontrou paz, é tão bom te ouvir de novo, a cegueira nunca mais, uma dose de atitude, me ajudou a melhorar, eu vivia me arrastando e hoje posso caminhar, não foi prata, não foi ouro, que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz, e ressuscitou minha fé, não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar, do lugar onde cair, pra poder me levantar, hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim, atitudes como essa, ninguém tomará por mim, minha vida é um milagre, que o Senhor na cruz gerou, esse é o maior milagre, obrigado meu Senhor, hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim, atitudes como essa, ninguém tomará por mim, minha vida é um milagre, que o Senhor na cruz gerou, esse é o maior milagre, obrigado meu Senhor Senhor Senhor, certo dia eu tentei entender, porque, que procuro em vão as palavras exatas, que me expressam por ti, minha gratidão, já busquei nos livros, nas frases mais belas, palavras sinceras e não encontrei, entendi que a renúncia foi a forma perfeita, que o Senhor encontrou, pra expressar amor por mim, pra expressar amor por mim, Senhor Senhor, certo dia eu tentei entender, porque, que procuro em vão as palavras exatas, que me expressam por ti, minha gratidão, já busquei nos livros, nas frases mais belas, palavras sinceras e não encontrei, entendi que a renúncia foi a forma perfeita, que o Senhor encontrou, pra expressar amor por mim, pois só quem já morreu, por amor a alguém que nem nasceu, poderia expressar mesmo sem palavras, sua intenção, mesmo se um dia eu encontrar, palavras que ninguém jamais falou, mas falou, poemas que o mundo não ouviu, ainda assim, não poderei me expressar, pois só quem já morreu, por amor a alguém que nem nasceu, poderia expressar, mesmo sem palavras, sua intenção, mesmo se um dia eu encontrar, palavras que ninguém jamais falou, poemas que o mundo não ouviu, ainda ainda assim, não poderei me expressar, ainda assim, não poderei me expressar, ainda assim, não poderei me expressar, não poderei me expressar, ainda assim, não poderei me expressar, ainda assim, não poderei me expressar, pra que, tentar mostrar aquilo que não sou, se tu conheces todo o meu pensar, e as quadrinhas do meu coração, em vão, seria se eu tentasse te enganar, seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar, mas com sinceridade vou falar, da minha verdadeira condição, eu sou um pecador em busca de perdão, eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, lutando contra o próprio coração, lutando contra o próprio coração, o meu maior desejo é te encontrar, o meu maior desejo é te encontrar, vem me tocar, vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui, não viva eu, não viva eu, mas vem viver em mim, mas vem viver em mim, em vão, em vão, seria se eu tentasse te enganar, seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar, mas com sinceridade vou falar, mas com sinceridade vou falar, da minha verdadeira condição, da minha verdadeira condição, eu sou um pecador em busca de perdão, perdão, lutando contra o próprio coração, lutando contra o próprio coração, o meu maior desejo é te encontrar, vem me tocar, vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui, não viva eu, não viva eu, mas vem viver em mim, mas vem viver em mim, Tu és tudo o que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços, Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, pai, eu amo a tua presença, Teu sorriso é vida em mim, eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti, confio em ti, Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, Tu és tudo o que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, Estou aqui, estou aqui, estou aqui, pai, eu amo a tua presença, Teu sorriso é vida em mim, eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti, confio em ti, Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, Tudo o que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, Tudo o que eu mais quero é te ver, tudo o que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, Quero ir mais perto, eu quero ir mais fundo, leva-me mais, onde eu te encontro, no lugar secreto, Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, Amém. 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 com teu fogo santo, santo, santo Espírito sei que tem ciúmes de mim sei que clamas por mim confiando estou no teu agir vento de Deus sopra em mim batiza-me com teu fogo batiza-me com teu fogo santo, santo, santo Espírito me esvaziar de mim me transbordar de ti os meus dias viverei pra ti Espírito Santo me esvaziar de mim me transbordar de ti os meus dias viverei pra ti Espírito Santo me esvaziar de mim me transbordar de ti os meus dias viverei os meus dias viverei pra ti Espírito Santo batiza-me com teu fogo batiza-me com teu fogo santo, 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 santo Espírito ou nem chapik santo, santo, santo ubri Amém. 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 Desperta-me. Desperta-me. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Antes que tu vá embora. Antes que tu vá embora. E só reste a saudade de ti. E só reste a saudade de ti. Desperta. Desperta. O meu amor. O meu amor. Eu não quero me perder de ti. Eu não quero me perder de ti. Estar longe sem perceber. Estar longe sem perceber. Na distância. Desperta. O meu amor. E acorde o meu coração. O meu coração. O meu amor. Ressuscita a minha paixão. Por ti Jesus. Uma vida limitada. Uma vida limitada. Fora dos padrões da fé. É. Longe da realidade. Longe da realidade. Da promessa que ele fez. A uma raça eleita. Filhos de Deus. Jamais. Jamais podem se conformar. Não ter um legado da fé. Para deixar. A fé não chora. A fé não chora. A fé não chora. Não tem sombra de emoção. Suscitos valentes. Suscitos valentes. Suscitos valentes. De toda a nação. A força que vem. A força que vem da revolta. Faz nascer os heróis da fé. Poderosos sem guerra. Sem pressão de pé. A fé não chora. A fé não chora. Não tem sombra de emoção. Suscitos valentes. De toda a nação. A força que vem da revolta. Faz nascer os heróis da fé. Poderosos em guerra. Sem pressão de pé. Uma vida limitada. Fora dos padrões da fé. Longe da realidade. Da promessa que ele fez. A uma raça eleita. A fé não chora. A fé não chora. A fé não chora. A fé não chora. Não tem sombra de emoção. Suscitos valentes. Suscitos valentes. Suscitos valentes. De toda a nação. A força que vem. A força que vem da revolta. Faz nascer os heróis da fé. Poderosos em guerra. Sem pressão de pé. A fé não chora. Não tem sombra de emoção. Nem sombra de emoção. Suscitos valentes. De toda a nação. A força que vem da revolta. Faz nascer os heróis da fé. Poderosos em guerra. Sem pressão de pé. Graça. Se eu me humilhar. Diante do teu altar. E sacrificar. Aquilo que me gostar. Me inclinarás. Os teus ouvintes. Ao meu amor. Mas vale um dia. No centro do teu querer. Que toda a vida. Sem jamais te conhecer. Sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Minha colheita. Minha herança. Vamos lá. Batendo palmas agora. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar. Diante do teu altar. E sacrificar. Aquilo que me gostar. Tu inclinarás. Os teus ouvidos. Ao teu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia. Mas vale um dia. No centro do teu querer. Que toda a vida. Sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Minha colheita. Minha herança. Confere este lugar. Quais me achar. Tu és real. Vou te entregar. Totalmente. Formiga. Totalmente. O teu toque. O teu toque. Abre os olhos do meu coração. O teu toque. Abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar. Diante do teu altar. E sacrificar. Aquilo que me custar. Tu inclinarás. Os teus ouvidos. Ao teu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia. No centro do teu querer. E toda a vida. Sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Minha colheita. Minha herança.